Um sábado totalmente diferente aqui na quadra do Papai Noel em Canaã dos Carajás. Música, alegria, diversão, dança. Tudo isso acontecendo na segunda gincana voltado para o Mês das Mulheres aqui no município. Ciro! O evento da Prefeitura de Canaã dos Carajás foi promovido pela Secretaria Municipal da Mulheres de Juventude e atraiu centenas de cidadãs. A programação é parte da campanha Março por Elas, na qual diversas iniciativas foram realizadas em prol da defesa e emancipação feminina. Cada uma de vocês é líder no papel que vocês ocupam, no local onde vocês estão, vocês fazem a diferença, vocês contribuem muito para a nossa cidade, nossa cidade certamente é melhor, porque nós estamos aqui, nós mulheres, nós fazemos muita diferença, nós contribuímos para o desenvolvimento do nosso município, nós cuidamos da casa, nós trabalhamos fora, nós cuidamos dos filhos, dos maridos, nós oramos e nós fazemos graça e nós estamos aqui para abrir e entrar e trazer muita alegria para todos. Divididas em quatro equipes, elas participaram de diversas competições culturais e esportivas no ginásio da Praça da Juventude. Ao todo foram distribuídos 10 mil reais em prêmios, sendo 5 mil para a equipe vencedora, 2 mil e quinhentos para a segunda colocada e mil e quinhentos para a terceira e mil reais para a quarta. Gritos de guerra, canto, pratos culinários, quiz, desfiles de trajes e diversas atividades alegres e coletivas embalaram a tarde e o início da noite. Muito importante essa inclusão social que a nossa prefeita está fazendo, né, da sociedade canaense, as mulheres e nós gostamos muito desses eventos que ela elabora para nós mulheres, né. Muito importante nós estarmos aqui nessa tarde para juntos chamar com a nossa prefeita. Estamos aqui representando a equipe amarela, a equipe a qual eu me orgulho muito porque nós temos a Graça Reis como uma das nossas lindas, né, e é muito bom estarmos aqui nessa tarde. Olha, nossa equipe é a mais maravilhosa do sul e sudeste do Pará. Olha que coisa mais maravilhosa, olha, presta atenção. Viu aí? Um povo muito unido, muito organizado, muito guerreiro e nós vamos vencer. O que você acha desse momento, a valorização desse mês de março voltado para o mês das mulheres? Olha, é um mês maravilhoso. A nossa prefeita, a doutora Rosemira Gadelha, ela é um sucesso total. Acho que a gente nunca pensou em ter uma pessoa tão voltada para essas causas nobres, para as transformações humanas e através agora da Secretaria da Mulher e da Juventude nós estamos aí conquistando novos espaços, sendo mais reconhecidas, mais valorizadas e empoderadas. Fico feliz em poder participar e representando a equipe verde. A equipe verde. Está preparada a equipe verde? Estamos preparados para ganhar. Maria, é a primeira vez que você participa ou participou da outra edição? Participamos da outra edição, inclusive ficamos em segundo lugar. E dessa vez vai conquistar o primeiro lugar? Se Deus quiser, vamos sim. Amanda, representando a equipe marrom, o que você está achando? Como é que está a animação aqui da turma de vocês? A nossa equipe é a mais animada, a mais linda de todas e nós vamos ganhar, porque nós somos competitivas e empoderadas. O que você acha da prefeitura, justamente com a Secretaria da Mulher, que você está realizando eventos como esse? Olha, esse evento é maravilhoso, porque une os bairros, une as comunidades, os vários tipos de mulher, tudo num só lugar. Isso aqui é a coisa mais linda que o canal não podia fazer. E quem levou o prêmio máximo para casa foi a equipe branca, que conquistou os jurados com as suas apresentações.